O Célio Sousa, o moral das vaquilhadas Bota no bico fino, chapéu de cor e gibão É o que tá em alta, meu irmão Amaral que ralhou, se puxando meu paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de tiro Onde ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra botar o bonitão E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra botar o banitão Vamos botar a voz do chão, meu papai Vai, a pancada é pesada Bota-me, me confia no chapéu de cor e jibão É o que tá em alta, meu irmão Amaral que ralhou, se puxando meu paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de termo Onde ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra botar o bonitão E não precisa estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra botar o banitão Bota-me, me confia no chapéu de cor e jibão Bota-me, me confia no chapéu de cor Ei, tá roçado de seus apaixonando seu coração Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o palmo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o palmo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o palmo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o palmo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o palmo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eita papai, não esquece não Conselho Souza, o moral da fatijada Palavras não bastam, não dão pra entender, esse medo que cresce não para É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços, me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Apaixonando seu coração Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava, e essa proximidade não dava Me perdi no que era real, e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos, que já não eram só meus Imãs de um velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga, e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Oh 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 É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na balada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei os meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei os meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Música Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou maturo Disse senhor, desculpa aí doidinho Respeita meu sertão, aqui é diferente Nós derrubamos o botão a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos o botão a mão O Mercedes é meu cavalo, o chicote é meu cartão 300 gramas de ouro que tem aqui no meu cordão A mulherada inorquece quando chega na cidade O invejoso fica louco, porque, porque já sabe Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Tá comendo pelas beiradas Eu sou do interior, sou nordestino Cabo amado Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou maturo Sim senhor, escuta aí doidinho Respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos bem com a mão Escuta aí doidinho Respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos bem com a mão Me cedo é meu cavalo Chicote é meu cartão 300 gramas de ouro que tem aqui no meu cordão A mulherada inorquece quando chega na cidade Um beijo fica louco Porque, porque já sabe Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado Sou vaqueiro, atualizado Vaqueiro, virou playboy Vaqueiro, tá estourado É só comendo pelas beiradas A pancada é pesada Chama na bota, meu papai Na bíblia está escrito Na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo E o povo está sentindo As trombetas vão tocar Comece a se preparar Que o nosso senhor está vindo Os sinais estão aí Muitos estão percebendo O amor de muitos friando E políticos se corrompendo Você já pôde assistir Terremoto no Haiti Com tanta gente morrendo A terra está tremendo No Chile também tremeu Deu terremoto na China Que muita gente morreu Vento a mais de cem por hora Só está restando agora A vinda do Filho de Deus O clima da natureza Está muito diferente A cada dia que se passa O sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores Refresce o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto Assistir televisão Porque nos telejornais Só passa destruição É revolta na família É pai estrupando filha Irmão matando irmão A vaidade do povo Hoje está grande demais É tanto filhos rebeldes Que não respeitam seus pais Por isso vive sofrendo É tanta gente morrendo Na fila dos hospitais Hoje assiste jornais Só tira nossa alegria É homem bomba explodindo Muitos na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo No tempo de hoje em dia Se convida pra igreja Muitos falam que não dá Outro diz que não tem tempo Ir pra igreja orar Disso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Nem precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei Tem que ter conhecimento Tô alertando vocês Atuada que eu cantei Se chama o fim dos tempos Tô alertando vocês Atuada que eu cantei Se chama o fim dos tempos Tô alertando vocês E eu quero a ver O fim dos tempos A CIDADE NO BRASIL